Os participantes do 18º Leilão de Artes, promovido pelo Rotary Clube de Pato Branco, ficaram encantados com as obras disponíveis. Maravilhosas, um mais lindo que o outro, né? Não dá pra gente dizer qual que é o mais lindo e tão bonito que está a exposição de hoje. As obras estão muito bacanas, pra quem gosta, aprecia a arte, tem uma oportunidade, uma variedade muito grande. E a gente espera que seja um sucesso, a gente tem certeza que vai ser um sucesso. E a gente fica muito feliz em poder participar de um evento dessa natureza. No leilão estavam expostas obras de várias partes do mundo, incluindo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além de países como França, Espanha, Alemanha e Itália. No total, 12 artistas expuseram suas obras. A organização das obras faz parte de um leilão de artes. Um evento especial em homenagem ao empresário Cláudio Petrikoski, que faleceu em novembro de 2022. Todos sabem que o Cláudio Petrikoski sempre foi um grande apreciador, né? Tanto de obras de arte, tanto quanto da família Rotary. Ele sempre foi um grande patrocinador também. Ele estava em todos os nossos leilões e sempre auxiliou nos projetos também. Então, assim, nada mais justo e mais digno que a gente ter essa pequena homenagem pra ele. Um dos filhos de Cláudio Petrikoski expressou sua gratidão por ver o nome do pai em um evento tão importante. O pai era colecionador, né? Nato. E ele, a gente percebeu, o França percebeu que, ultimamente, nos últimos anos, ele começou também a iniciar a coleção de quadros. Então, ele tinha um nível cultural muito grande, tinha um conhecimento, história gigantesca e ele apreciava muito a arte, sabe? Então, ele tem alguns quadros lá na casa que, eu tenho certeza que se ele estivesse aqui hoje, ele estaria participando dos leilões Feliz da Vida. Os fundos arrecadados com o leilão beneficente serão direcionados para projetos sociais do Rotary Clube de Pato Branco.